Salve Maria, amados irmãos, bom dia. Eu desejo que o seu dia seja muito abençoado e coberto pelo manto protetor de Maria Santíssima. Nós estamos começando a nossa novena Maria Passa na Frente, um momento muito especial aqui na Rede Vida, em que nos encontramos todos os dias para apresentar com carinho a Nosso Senhor as nossas preces. Hoje nós faremos uma oração pelo fim daquelas dificuldades que parecem ser impossíveis. Dificuldades sempre nós teremos na vida. O cristão, ele não está isento de dificuldade, mas Nossa Senhora está nos protegendo. Jesus disse, eis que estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Para Deus nada é impossível. Por isso, com confiança, vamos pedir agora, Maria, passa à frente dos meus impossíveis. Nós estamos confiantes, porque Maria que segura a mão de Jesus, oferece a outra para nós. E assim começamos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Maria, passa à frente dos meus impossíveis. Maria, passa à frente daquilo que eu preciso fazer. Maria, passa à frente daquilo que eu não preciso fazer. Maria, passa à frente daquilo que eu não gosto de fazer. Maria, passa à frente daquilo que eu gosto, mas não posso fazer. Maria, passa à frente do bem que eu fiz e do bem que eu deixei de fazer. Maria, passa à frente das palavras que saem da minha boca. Maria, passa à frente das palavras que chegam aos meus ouvidos. Maria, passa à frente das imagens que chegam aos meus olhos. Maria, passa à frente dos pensamentos que ocupam a minha mente. Maria, passa à frente das sensações que tomam o meu corpo. Maria, passa à frente de tudo aquilo que eu considero difícil, dos sentimentos que habitam o meu peito. Maria, passa à frente das altas muralhas da minha Jericó. Maria, passa à frente dos golias, dos gigantes que eu tenho que atravessar. Maria, passa à frente dos mares vermelhos que surgem na minha vida. Maria, passa à frente de tudo aquilo que me faz mal. Maria, passa à frente daquela graça que eu julgo ser muito difícil, impossível, ou até demorada demais para chegar. Maria, passa à frente da minha dúvida. Doce Mãe, eu te suplico, passa na frente. E agora, meus irmãos, com muito carinho, com fé, acreditando no nosso Deus, que é o Deus do impossível, vamos rezar assim. Maria, passa na frente. E vai abrindo estradas e caminhos, abrindo portas e portões, abrindo casos e corações. A Mãe vai na frente. E os filhos protegidos seguem os seus passos. Maria, passa na frente e resolve tudo aquilo que somos incapazes de resolver. Mãe, cuida de tudo que não está ao nosso alcance. Tu tens poder para isso. Mãe, vai acalmando, serenando e tranquilizando os corações. Termina com o ódio, os rancores, as mágoas e as maldições. Tira teus filhos da perdição. Maria, tu és mãe e também a porteira. Vai abrindo o coração das pessoas e as portas pelo caminho. Maria, eu te peço, passa na frente. Vai conduzindo, ajudando e curando os filhos que precisam de ti. Ninguém foi decepcionado depois de ter te invocado e pedido a tua proteção. Só tu, com o poder de teu filho, podes resolver as coisas difíceis e impossíveis. Amém. Agora, estamos atentos porque vamos ouvir a Santa Palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu. Prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si, é porque não temos pão. Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes. Por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendês e nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido? Tendo olhos, vós não vedes? E tendo ouvidos, não ouvis? Não vos lembrais de quando repartis cinco pães para cinco mil pessoas? Quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam, doze. Jesus perguntou. E quando repartis sete pães com quatro mil pessoas, quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam, sete. Jesus disse, e vós ainda não compreendeis? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, Jesus pede para os discípulos tomarem cuidado com o fermento dos fariseus, com o fermento, ou seja, com a incredulidade das pessoas que tinham aquela falta de fé. Mesmo os discípulos, ou mesmo a igreja, também nós, podemos ser contaminados com esse fermento. O que é o fermento? Nesse caso, é algo que se acrescenta. É algo do mal. O fermento aqui é simbolizado como algo do mal. É símbolo da incredulidade. Jesus repreende. Vocês não viram quantos pães eu reparti? Não viram como a providência aconteceu? E ainda não entenderam? Também nós, hoje, levamos uma puxada de orelha de nós, o Senhor. Ele quer que nós creiamos, que tenhamos fé, que caminhemos, porque não somos como os fariseus. Nós somos instruídos pelo Mestre a termos fé. Assim devemos caminhar. Amém. E agora vamos rezar por você que escreveu para nós, que enviou suas intenções. Por cada um que se confia às nossas preces, nós rezaremos e leremos também três intenções no ar. Lucida Costa Vicentini, de Tanabi, São Paulo, reza pela família e fim da pandemia e por todos da Rede Vida. Obrigado, Lucie. Estamos unidos em oração. E a próxima intenção é da Lúcia Modenese Folli, de João Neiva Espírito Santo, que pede oração por toda a família e por nós da Rede Vida. Obrigado, Lúcia, pelo seu amor. E a terceira intenção vem de Mesquita, Rio de Janeiro, é a Eliana Soares do Nascimento, que reza pelos filhos, saúde e paz para toda a humanidade e pelo fim do desemprego. Amém, Eliana. Com carinho rezaremos e também por cada um que escreveu também para nós. Aliás, meus irmãos, a programação da Rede Vida tem ajudado a unir o Brasil através da fé. Nós convidamos você a conhecer o projeto Juntos Pela Vida e também auxiliar o Canal da Família. É possível fazer isso de forma segura, sem sair de casa. Basta apontar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece na tela e então você fará a sua doação da maneira que achar melhor, como você puder. O mais importante é que você tenha a certeza de que tudo é para auxiliar a evangelizar, sem o risco, sem precisar sair de casa e para que a programação continue sempre evangelizando, conquistando corações. Em nome da Rede Vida, desde já, obrigado pelo seu amor, pelo seu sim. E o Canal da Família deseja te ajudar na busca pela espiritualidade. Um vasto conteúdo está à sua disposição gratuitamente. Basta acessar pelavida.redevida.com.br barra espiritualidade, tudo à sua disposição. E agora chegou o momento do Magnificat. Nós vamos louvar nosso Senhor inspirados com Maria. Este cântico é belíssimo. São João Batista pula de alegria quando ouve a voz de Nossa Senhora. Pegue o seu terço. Depois do Magnificat, vamos oferecer juntos uma Ave Maria e um Glória ao Pai pela intenção que você traz no seu coração neste dia. A minha alma engrandece ao Senhor e se alegrou o meu espírito em Deus, meu Salvador. Pois ele viu a pequenez de sua serva. Desde agora as gerações vão de chamar-me de bendita. O Poderoso fez por mim maravilhas e santo é o seu nome. Seu amor de geração em geração chega a todos que o respeitam. Demonstrou o poder de seu braço, dispersou os orgulhosos, derrubou os poderosos de seus tronos e os humildes exaltou. De bem saciou os famintos e despediu sem nada os ricos. Acolheu Israel, seu servidor, fiel ao seu amor, como havia prometido aos nossos pais, em favor de Abraão e de seus filhos para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rezemos pela sua intenção com toda a fé. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E como sacerdote da Santa Igreja, eu desejo agora conceder a bênção para você. Por intercessão de Nossa Senhora, sempre gloriosa e amorosa Virgem Maria, visa sobre você e sua família a bênção de Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, estamos concluindo a novena Maria Passa na Frente, mas às seis da tarde rezaremos o Santo Terço completo. Eu convido você a enviar as suas intenções pelo site que está aparecendo aqui na tela. E também nos siga pelas mídias sociais. Nos comentários você pode interagir conosco e escrever também, porque todos os dias rezamos pelos seguidores. Padre Lúcio Sesquim e Rede Vida. Deus te abençoe. Salve Maria. Sous-titrage Société Radio-Canada